Bom, meu nome é Walter Bahia, ter feito esse curso aqui com a Gisele foi transformador pra minha vida, é uma equipe muito séria, é uma equipe ética, comprometida, tô saindo daqui muito melhor, um homem melhor, um profissional melhor, só tenho a agradecer a toda a equipe. Pode vir pra cá, pode fazer, eu atesto, dou a minha palavra. Sucesso!